Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partida da nossa MD-10x1 com o Drizzy, né? Então eu e o Drizzy estamos jogando nossa MD-10 nas nossas contas nível 20, que é aquela conta com menos personagens e tal. O objetivo é ver quem vai chegar mais longe na hora que rankear. Eu não estou indo muito bem até o momento, me desculpe se você não viu. Entra aí no canal e vê os vídeos. Se você não sabe, o Drizzy também estão fazendo, então eu vou deixar o link da playlist do Drizzy aí na descrição, caso você queira assisti-la, né? E aí você pode também acompanhar a MD-10x1 do Drizzy, que é o nosso challenge aí dos brothers. Tá valendo nada ainda, né? A gente ainda não decidiu nada que tá valendo, mas aí uma hora a gente decide, tá bom? Então vambora, estamos de bucão, nem carregamos. Tomei engasgando, que eu acabei de beber um pouquinho de energético. E aí deu uma zoadinha na voz, né? É por causa do gás, né? Aí fica assim, ó. Aí você não consegue se concentrar, mas vambora. O bagulho vai ser louco, espero que vocês gostem. Taca o dedo nesse like, já vi que tem um clã lá. Tem um clã do outro lado. É o AOS Killer, o AOS Max, o AOS Mr. Coruja. Super esquilos! Super esquilos! Você é meu super esquilo? Eu sou o super esquilo, você é super esquilo, cara? Eu não sou não, eu queria... Pô, entra lá, mano, a maior página no Facebook aí de clã. Tem quantos seguidores, eu? Batemos 60 curtidas, cara. Quantas? 60, velho. Oh, louco. O bagulho tá louco mesmo, doido. Pô, você é o Patife? Você precisa utilizar seu drone pra localizar... É o quê? Patife, Patife! É o quê? Patife! Olha, igualzinho, Patife! Nossa, parece, parece, é tão bonitinho. Eu me entendi muito bem. Então me carrega aí, vamos ficar parado, bato. Vamos ver se eu for tipo... O seu drone achou uma bola. Vamos ver, vamos... Sou eu mesmo, me carrega aí, na moral. O que eu vou fazer, meu? Esse cara que me tá batendo, eu vou só me... Mano Mano Mano, eu achei o time Caramba Eu achei o time do super esquilos, velho Meu Deus Meu Deus Esse é o dia mais feliz da minha vida, brother Caraca, o que acabou de acontecer, velho? Olha a novinha que não me queria Tem um filha da puta aqui, ó Na bomba Não me emociona, querido Você está maluco? Eu sou o carregado Fala normal, super esquilos Fala normal, sem palavras Normal, super esquilos Mano, na moral, você tem a voz do batido, pai Todo mundo fala isso, cuzão Mano, você é um batido Você vai postar isso Mano, na moral, fértil Ah, eu vou postar se vocês ganharem, velho Pô, está tirando? Onde está? Calma, mano, emocionamos aqui Não, não emociona não, pelo amor de Deus Pelo amor de Jeová Pelo amor de Jeová Calma, calma, calma Só porque vai aparecendo no vídeo, né, Kai? Fala aí Mano, vocês me fizeram gargalhar O time inteiro do SuperSquilo foi sensacional, velho Dá pra plantar aí, ué Vai que dá, vai que dá Eu confio, eu confio Boa, garoto Não faz barulho Decla devagar, filha da puta Desativamento de bomba iniciada Está na tua direita, direita Tem agora Não sei nem, mano É só a caveira lá, é só a caveira lá, ó lá Boa, time Oh, na moral E aí, queridos Vocês me fizeram ganhar meu dia, velho O time inteiro do SuperSquilo foi o melhor dia da minha vida Nossa, eu te amo Caralho Eu só comprei Eu gastei toda mermezada nessa porra Bem caralho Eu nem vou pegar Jäger porque, sei lá, né Vai ser Pode ir, pode Eu tô de tchudmira Beleza Ai, queridos Essa foi muito boa mesmo, viu Muito obrigado Ai, Pati Eu só vejo a equipe aí Fala meu nome aí, velho Kawan, por favor Como é que é? O quê? Fala meu nome aí, Kawan Eu só vejo a equipe no round aí Valeu, Kawan É nóis, querido E aquele salve pra mim, parça Carrega aí que eu dou salve pra todo mundo, seus filhos da puta Nossa, é nóis, então Mano, esse é o melhor dia da minha vida Ah O cara emocionou que até saiu Ah, mano Ele volta Eu, eu, o 4, agora tô pronto Não, Pati Proteja as bombas É o quê? Você vai botar, né? Fala que vai Fala que vai Cara, então Pior que esse eu tenho que postar Porque é o desafio da MD10 com o Drizzy Meu Deus, eu tô passando Ah, meu Deus Então assim Tem que ganhar, filhão Cadê a propeta? Eita, a gente tá num desafio A gente vai gravar separado, entendeu? Ele vai gravar a MD10 Ele vai gravar a minha Ah, isso Ele tava level 19 e você é 18 Uma coisa assim, né? Isso, isso Aí cada um A gente vai fazer a MD10 separado Nossa, eu vou Mano, eu tô torcendo pra aqui Eu vou fazer você ganhar Boa, cuzão Amo vocês Eu encontrei os super esquilos, brother Vocês tem noção de como eu acabei de ganhar Vocês não quebraram divisão, seus filhos da puta Ó, ele falou que vai voltar Ele falou que vai voltar Ele já vai voltar Nice Vou precisar de ajuda aqui, provavelmente, viu? Ai, quase emocionei, velho Caralho velho, o cara quase me levou ele, não sei como ele me levou Tá estourando aqui a Ibana Estourando aqui o Samirico Ah, machuquei muito, mas não matei não Deu bug aqui onde eu morri Um salve aí pra vocês, seus bichos Não, fala meu nome, fala meu nome Vini bolado Tem que ser assim? Vini bolado Pô, matei dois ali Nice, hein Tio, o martelão tava junto Ah, chega de salve tio Tá mentirando? Um monte de gente precisando ser salve aí Uhul Não, tem dica moleque Tá indo por trás gente, por trás Hum, gostoso Que delícia Eita Baixou o nível aí, querido Ah tá, calma Mano Mano, eu joguei, eu achei o time do super esquilo Cê tá louco, cachorro Cachorro Tô muito feliz, velho Nossa, eu ganhei meu dia, mano Tem os melhores inscritos do mundo, brother Bota do braço Boa, caralho Eu não tô fazendo nada, mano Eu vou chorar, velho Ai meu Deus Na moral, mano Eu tô, eu tô, eu tô nervoso, mano Só porque eu pati isso daqui Na hora que eu vi que eu sou esquilo bolado Tem o vini bolado, olha aí Aí sim, mano Vambora Não, na moral Querido Me carrega Mano, mano Que hora sai? Que hora sai? Pô, então, ó Esse vídeo aqui É o quarto ou quinto Então vai demorar acho que uma semaninha aí pra sair Quarto ou quinto? Você ganhou já quantas? Quatro? Cara, eu acho que eu ganhei duas e perdi três Por isso que eu achar o quê? Não sei Fica calmo, cara Ai, meu Deus Caralho, hoje Nossa, sério, essa partidinha aqui Me fez ganhar o dia, mano O seu drone achou uma bomba Vambora, vamos ganhar essa porra aqui Engraçado, né? Por enquanto tá dando tudo certo Cuidado lá que tá tudo cheio de armadilha lá Vem, parede quebrada Queria ir pela bela da piscina lá Puta, pra chegar lá vocês estão dando um rolê, né, mano Deu ter arrumado spawn, mano Por silêncio agora Agora eu vou tentar chegar por cima Caralho, tinha uma caveira aqui, cuzão Que susto, mano Eu escutei ela levantando, velho Tô me perdendo o mapa, eu não manjo desse mapa, velho Ô, pega lá o defuser ou o barcelão? Não, 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 tô marcando corredores Vou pegar lá Vou pegar lá Me perdi no mapa, mano Tá, porra, o que que eu tô fazendo aqui? Caralho, aquela caveira foi muita sorte, velho Eu escutei ela levantando, mas eu tava deitadinho Se ele tivesse arrastejando, eu tava fudido Eu escutei o, sabe? Aquele croc Olha a câmera aí, ó Aí eu tô O desativador foi recuperado Sabia que eu tava errado, mano Puta, que raiva, eu sou terrível nesse mapa, velho Carregando munição Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Tá na sua esquerda Tá na sua esquerda Último inimigo sobrevivente Tá na esquerda, né? Boa! Calma aí Nossa, linda, velho A gente jogou demais Ó Eita, que movimentação Cusão Os caras jogando muito O time dos esquilos É o melhor clã do mundo De Rainbow Six Siege do universo Cusão Se fosse esquilos na final do Mundial Dava Brasil Cusão Cusão Melhores voadores Melhores animais que voam Porque eles são feitos pra ficar em árvores E comer doses Vamos pensar Vamos pegar a cobertura Vamos pegar a cobertura também Que o bagulho está lindo O time está todo equilibradinho O maluco em primeiro está com 4 barra 3 4 barra 3 barra 1 Está com 4 que os três assistências O segundo está com 2 barra 1 Dois esquilos assistências Eu estou com 4 barra 1 4 que o 4 tem uma assistência Cê é louco O clã OS Coitado Os mal que não tiveram nem chance Os esquilos comeram Preciso criar outro meme, né Esse meme dos esquilos foi maneiro Foi maneiro, foi Foi bonito, foi Caralho, acabei de ver uma ideia muito errada na minha cabeça Uma camiseta dos super esquilos Já pensou? É que eu pensei numa piada de humor meio negro Pensei em colocar o pedobé com Apetrechos de esquilos Ia ser maneiro Mas ia ser errado pra caralho, né Então eu não vou fazer Será que ele coloque? É Sabe eu confirmar? Aqui dá pra onde? Tá, eu ia colocar meu Não, eu vou colocar o meu Vou colocar o meu negócio aqui Mais ou menos Tem uma visão maneira, beleza Ai, que merda Puta que parei tudo Como eu dei esse drone, véi Foi o seguinte, peraí Deixa eu ver se dá Não dá não Dá não, tentei Barricada preparada Dispositivo a postos Dispositivo ativado E aí, tem essa emocionada aí É Ah, deitei, deitei Aqui, aqui onde eu tô Ai Ah, toquei a fecota Mas não deu pra aqui Deitei É, eu vou morrer só Tá aqui, ó Arrombado, me deu um dropshot, véi Tá com... Nossa, o capitão tá com muito pouca vida, mano Deixa eu ver se eu tava deitada Ó, o capitão tava com muito pouca vida E a Twitch ainda tava lá deitada A Twitch tava deitada lá fora No cantinho onde o capitão tava, véi Boa, garoto Agora mesmo Sua posição foi comprometida Só se ajudar com câmera Ainda resta um agente inimigo vivo Tô vendo ele, tô vendo ele Tá na minha câmera aqui, mano Não consigo marcar Ah, deixa eu ver Marquei, 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 marquei É Sledge Dessegou a câmera Ele tinha três saídas pra onde ele tava Ó, se movimentou Ele tá aqui, tá aqui, ele tá aqui Ah, mano Só segura só que tem PC É, nossa, mano Vocês eram baladas nesse cara? Ele tá biado? Ó Só mais 15 segundos Nossa, esse barulho não faz sentido nenhum Cronômetro do Rembrandt Ai Linda, garoto Treme, treme que tu merece É o 4 a 0? É o Stomp? Meu Deus, é o Stomp do Super Skilos Vocês são foda Vamo outra, vamo outra Ah, não, não, não Vamo embora Vamo outra, não tá não Vamo embora não Vamo outra, vamo outra Vamo outra Vamo outra Nossa, Super Skilos Deixe seu like Um beijo e tchau